Olá seja bem vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael e eu já trouxe aqui no canal um vídeo ensinando como instalar o Google Tradutor no navegador Brave, porém para alguns usuários esse vídeo não foi bem efetivo. Pensando então numa solução melhor eu estou trazendo aqui outra extensão para você estar tentando instalar no seu navegador, seria o Mate Translate, o link dessa extensão eu vou estar deixando na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Para você utilizar ela é bem simples, basta você estar logado aí no seu navegador e clicar aqui na opção usar no Chrome, ele vai dizer Chrome sempre, mas vai ser no navegador que você estiver utilizando. Vamos clicar aqui então e você vai ver essa janela aqui, você vai clicar em adicionar a extensão para estar instalando ela aí no seu navegador, abaixo a esquerda vai aparecer bem rápido o download e aí você vai aguardar pois ele vai estar fazendo a instalação aí no seu computador. Após concluir a instalação ele vai exibir essa janela onde você pode adquirir um pacote mais especial aí da Mate Pro, porém você não precisa desse pacote para estar efetuando aí as suas traduções, essa extensão é gratuita também. Após concluir a instalação você vai ver que vai aparecer o ícone do quebra cabeças aqui do lado direito da tela e você vai ver a extensão aqui, você pode clicar nela e marcar essa opção aqui como estou fazendo no vídeo para fixar ela no canto direito para você usar a extensão mais facilmente se você quiser. Após isso você vai fechar o navegador e abrir ele novamente para atualizar. Aqui então de demonstração eu estou com uma página do desenvolvedor no caso desse software aberto aqui e ele está em inglês. Há duas formas de você traduzir o conteúdo, caso ele não mostre o pop-up aqui à direita logo para você clicar e traduzir a página, você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer ponto da página e escolher essa opção aqui para traduzir. Após isso ele vai exibir esse pop-up que eu estou mostrando aqui e basta você clicar em para o português ou para o idioma de sua preferência. Você vai então aguardar algum tempo dependendo do conteúdo da página pode levar alguns minutinhos ou da sua velocidade de internet. Se caso ele não traduz depois de passado algum tempo você pode clicar nesse ícone vermelho para dar um stop na tradução e clicar em novamente. Provavelmente ele vai traduzir instantaneamente depois disso. Como você pode ver aqui ele já traduziu para mim bem facilmente, essa extensão pode ser utilizada aí também no Edge e se você quiser remover essa extensão do seu navegador basta você clicar aqui no ícone do quebra-cabeças e vir aqui nos três pontinhos da extensão e depois vir aqui em remover, após isso ele vai remover por completo a extensão aí caso você não tenha gostado dela. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você, se sim por favor deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para receber mais dicas e novidades e se você tiver alguma dúvida ou sugestões por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!